Música Elias já me joga lá em Aruanã com o Gabriel Almeida e o Adiel Fábio, olha que beleza de imagem ali agora, imagens de drone inclusive, pôr do sol lindo, lindo lá de Aruanã, Rio Araguaia, galera voltando aí, quem tem que voltar para Aruanã voltando, quem tem que ir para a praia indo porque já está ficando escuro, olha só que imagem linda, que coisa boa, e o Gabriel Almeida está lá em Aruanã, ele e Adiel Fábio, e eu sei que o trem está bom aí, hein Gabriel, boa noite! Está lá em Aruanã, e eu sei que o trem está bom aí! Boa noite para você, Branquinho, boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Record, você viu aí o pôr do sol lindo, tem muita gente reunida nesse momento aqui em Aruanã, o pessoal chegando das praias aqui na cidade e assistindo esse espetáculo da natureza, nós estamos aqui na Arena Record, olha o pessoal está jogando aqui vôlei, olha a quantidade de crianças que se reúnem aqui nesse momento, uma alegria intensa por aqui, viu Branquinho, daqui a pouco eu vou me arriscar ali, amanhã tem balanço geral aqui na cidade de Aruanã, o Ouro Ares vai estar aqui, o pessoal vai poder participar, inclusive você que assiste a programação da Record TV vai poder aparecer na TV, já imaginou isso? Você que está em Aruanã, amanhã a partir das 8 horas aqui na Arena Record, que fica ao lado do palco principal e o palco está na Praça Couto Magalhães, que é a principal praça da cidade aqui de Aruanã, e é importante dizer que a Arena Record está bem localizada, as pessoas estão vindo aqui, Branquinho, e hoje à noite tem show de Humberto e Ronaldo, tem outras apresentações e tem também o DJ Kaique, que é de Jaraguá, da minha cidade também, viu Branquinho? E daqui a pouquinho eu vou trazer aqui uma semelhança entre eu e o Kaique, viu? Mas ele vai se apresentar pelo quinto ano aqui, conceptivo, né? Quais músicas você vai trazer pro pessoal aí? Muito boa noite pra você. Muito boa noite, já é o quinto ano, né? A gente teve uma pausa aí por causa da pandemia, mas já é o nosso quinto ano aqui, graças a Deus, desfrutando dessa maravilha do Araguaia, trazendo muita música boa, e hoje a gente, a partir da meia-noite, a gente quebra tudo com o Eletrofunk, logo após o show de Humberto e Ronaldo. Você que é lá de Jaraguá começou a carreira lá também, foi se expandindo pra todo o estado e para o Brasil todo também, né Kaique? É, exatamente. Na verdade, lá em Jaraguá eu trabalhava com roupa. Como sempre, todo mundo, né Kaique? Todo mundo. Aí eu saí de Jaraguá, mudei pra Goiânia, comecei a trabalhar com moda, logo comecei a tocar, e graças a Deus as coisas estão caminhando muito bem. E agora me diz o seguinte, qual música você vai tocar hoje, o pessoal que já conhece, já te acompanha, que pode, o que as pessoas podem esperar hoje aqui em Aruana? Olha só, aqueles que gostam do Eletrofunk, do funk do Goiás, deixa comigo, vem preparado, com muita energia, que o pau vai quebrar. Olha, ontem à noite, Branquinho, eu fiquei acordado até mais ou menos duas horas da madrugada, porque nós estamos hospedados bem próximo aqui, então não dá pra você ficar deitado, né? Eu tive que ficar na porta, então pelo jeito hoje eu vou dormir lá pelas seis da manhã, é isso? Mais ou menos por aí, se dormir. Se dormir. Se dormir. Tá certo, Branquinho, olha, o pessoal não pode perder, vai ter muita festa, e lembrando, amanhã a partir das oito horas tem balanço geral, então você não pode perder, você que está em Aruanã, vem pra cá, vem se divertir com a gente. Agora eu falei que nós iríamos falar aqui uma semelhança entre eu e o Kaique, ele é de Jaraguá, certo? Semelhança entre a gente. Agora tem um detalhe, eu sou bonito e ele é mais ou menos, viu, Branquinho? O que você acha? Vocês dois é tudo é mal acabado, vocês dois, mano. Ei, olha Elias, olha a pergunta do Gabriel. Pra mim vocês dois é muito é mal acabado, mas são dois talentosíssimos, jaraguenses talentosíssimos. Vai ter o Humberto e o Ronaldo, vai ter o nosso DJ aqui com o Eletrofunk topíssimo, topíssimo. Show de bola, me dá imagens aí. Olha só aí, gente, coisa boa, olha o pôr do sol, diretamente lá do nosso Rio Araguaia, a Praia dos Goianos, que coisa boa. Gabriel Almeida tá lá junto com o Adiel Fábio, tá lá também o nosso Fred Silveira junto com o Samuel Dias. Amanhã, o Loares Ferreiro Lolo chega com tudo lá pro Balanço Geral, diretamente de Aruanã. Balanço Geral, Araguaia, Record Araguaia 2023, imagens de Giovanni Drone. Olha só, mostrando lá a Praia do Cavalo, que coisa mais linda. E daqui a pouquinho eles vão voltar, Gabriel vai voltar junto com o Fred Silveira. E como eles disseram lá, o pau vai torar. Porque esses meninos tão aprontando lá, tá chegando notícia de vocês aqui, viu? Daqui a pouquinho vocês voltam aí direto de Aruanã. Aruanã.